Então, nessa semana, nós lemos a paraxá Pekudei, de novo, vai vir a mesma pergunta que a gente já trabalhou nas últimas aulas, tantas e tantas paraxiód, falando sobre o mesmo assunto que é a construção do Mishkan, da mesma maneira que a gente já respondeu na paraxá da semana passada, paraxá Vaiaqueiro, praticamente, para quem quiser dar uma olhada, é até interessante, chama a atenção, para quem está acostumado a estudar nos Rumashim, a gente está acostumado que todas as páginas têm muitos comentários do Rashi. Essa paraxá, praticamente, tem páginas e páginas da paraxá que não tem absolutamente nenhum comentário do Rashi, porque, na verdade, é uma repetição de muitos assuntos que já foram tratados, que já foram explicados, mas a gente trouxe já na semana passada uma grande diferença, óbvio que aqui estão sendo acrescentados alguns detalhes muito importantes. A Torá não tem nenhum motivo para ficar repetindo coisas desnecessárias. Um dos pontos principais é, para sair do potencial e virar realização, tem que levantar e trabalhar. Não vai cair as coisas do céu, não porque Deus não pode fazer cair do céu, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas parte do motivo da criação do mundo é dar para o ser humano a oportunidade de se levantar, de tomar atitudes e de fazer as coisas acontecerem. A gente vai ver alguns detalhes aqui da nossa paraxá que ensinam justamente esse ponto tão importante na nossa vida, que se você quer ter espiritualidade, você quer crescer, tem que tomar atitudes, tem que fazer acontecer. Não adianta ter nascido com potencial. E a gente vai ver, principalmente na área da Torá, o que a gente esperaria? Que os filhos de Moshe, eles vão ser os próximos líderes do povo judeu? E a gente percebeu que não aconteceu isso. O próximo líder vai ser o aluno de Moshe, o Yoshua. Cadê os filhos de Moshe Rabbeinu que foram mencionados aqui na Torá? O nascimento deles, a existência deles, mas eles não foram escolhidos por Deus para serem os próximos líderes. Porque, apesar do nível espiritual muito elevado dos filhos de Moshe Rabbeinu, eles não atingiram todo o potencial que eles poderiam ter atingido. Então, talvez, em potencial, eles eram muito grandes, mas, no momento da realização, o Yoshua conseguiu passar na frente de todo mundo, apesar de não ser o maior. A gente sabe que o Yoshua foi um dos que foram enviados para espionar a terra de Israel. Ele é o quinto da lista e os nossos sábios explicam que está em ordem de potencial espiritual, de grandeza espiritual. O Yoshua não era o maior em potencial, mas ele fez acontecer, ele não saía da tenda de Moshe, ele está lá o tempo inteiro estudando, se esforçando, conectado com Moshe Rabbeinu, ele foi o escolhido. Então, aqui a Torá, ela quer mostrar potencial, não quer dizer nada. Se não levantar, não arregaçar as mangas, não trabalhar, a gente não sai do lugar. Então, assim começa a nossa paraxá, com as seguintes palavras, Eile Pekudeia Mishkan, esses são as contas do Mishkan. Que contas são essas? Então, Leavdil Elefabdalot, vamos separar dois mundos, dois universos, o que acontece hoje na política e o que acontecia aqui no deserto, o que acontecia com o nosso grande líder, Moshe Rabbeinu. Tivemos aí um número infinito de escândalos aqui para a compra de remédios, de respiradores, no meio de uma pandemia, e a gente está cheio aí de escândalos, de pessoas, de políticos, de líderes, que desviam dinheiro, que desviam tudo que deveria ser voltado para ajudar pessoas, para salvar vidas. As pessoas estão desviando para si mesmas, para o seu benefício, que morram pessoas, ninguém está nem aí. As pessoas estão preocupadas com o seu próprio bolso. Mas a gente está vendo aqui um grande líder, que é Moshe Rabbeinu. Moshe, ele está preocupado com o povo, não faltaram demonstrações. Moshe Rabbeinu chegou ao ponto de falar, olha, Deus, ou você perdoa o povo judeu, ou me apaga do teu livro. É o nível que ele tem de Messirut Nefes, de dar a vida dele em prol do povo judeu. Agora que o Mishkanu está pronto, Moshe Rabbeinu vai fazer a prestação de contas. Espera aí, Moshe Rabbeinu está acima de qualquer suspeita. Por que ele tem que fazer prestação de contas aqui dos materiais? Mesmo assim, aqui a gente vai ver dois motivos principais que os nossos sábios trazem. Primeiro ponto é, Moshe está ensinando para o povo a importância da honestidade, a importância da transparência. Apesar dele estar acima de qualquer suspeita, a gente tem que tomar cuidado com o maritime. O que é maritime? Quando você não fez nada de errado, mas com a atitude, ela pode despertar algum tipo de questionamento, algum tipo de suspeita. Então, o Talmud traz um exemplo. Quando alguém vai numa loja, ele tem nessa loja, ele tem uma conta que ele paga uma vez por mês, ele já tem um acordo com o dono da loja, que ele compra fiado e ele paga depois, mas essa pessoa tem que tomar cuidado, que ele não pode pegar o produto e sair da loja sem pelo menos passar no caixa, dar um oi lá no caixa, falar, olha, estou pegando aqui, anota aí, ou estou anotando aqui no meu caderninho, mesmo que é alguém acima de qualquer suspeita, mas para não criar nas pessoas, a impressão, você não sabe, eu vi aquele fulano, você fala que ele é tão honesto, tão religioso, estava saindo da loja sem pagar, roubou o produto lá da loja, Deus está vendo que ele é honesto, mas não adianta só ser honesto aos olhos de Hashem, é óbvio que a gente tem que ser honesto aos olhos de Hashem, mas a gente tem que fazer de tudo para ser também honesto aos olhos das pessoas. O outro exemplo que os nossos sábios trazem, alguém que tem algum motivo muito importante, porque ele está saindo mais cedo da pilar, ele vai fazer algum trabalho voluntário, ele é dar salá e vai salvar uma vida, ele vai dar uma aula em algum lugar, ele precisa sair mais cedo, é importante ele avisar para as pessoas da que ir lá, qual é o motivo que ele está saindo mais cedo, para que as pessoas não comecem a achar que essa pessoa despreza a desfilar, e vão aprender dele, se a desfilar fosse tão importante, ele ficaria até o final, olha, nem ele que é um tzadim não fica até o final, por que eu vou ficar até o final? Isso se chama Marit Ayin, que na aparência dos olhos, as pessoas podem ver como se eu estou fazendo uma coisa errada, e também é importante, muita gente pensa, ah, eu não me importo o que as outras pessoas pensam, não é verdade, pela Torá, a gente sim tem que se importar, a gente, Deus me livre, a gente não pode viver também, por causa da opinião dos outros, se a gente não faz mais nada, tem aquela famosa história, do homem que estava com o filho, e eles têm um único burro, então, eles colocam a criança em cima do burro, e o pai vai indo a pé, então eles passam na rua, e alguém fala assim, olha que absurdo, a criança jovem no carro do burro, e o pai aí, isso é respeito pelos pais, que absurdo, então eles pegam e trocam, o pai vai montando o burro, e a criança vai puxando, e aí passa outro na rua e fala, meu, não acredito nisso, olha só um barmanjo desse tamanho, montado no burro, e a criancinha aqui se arrebentando, então eles decidiram, os dois vão caminhando a pé, levando o burro na mão, passa uma terceira pessoa, e fala, gente, eu não sei quem é mais burro, o animal, ou esses dois aí, que estão andando a pé, ao invés de estarem montados no burro, então quer dizer, se a gente vai, decidir a nossa vida, de acordo, com o que os outros pensam, a gente não vai fazer mais nada, a gente vive a vida, de acordo com a Torá, mas ao mesmo tempo, a gente sim tem, a responsabilidade, que os nossos atos, eles sejam vistos, pelas pessoas, como atos retos, não adianta só a Shem, eles saberem que nós somos honestos, que a gente faz a coisa certa, também as nossas atitudes, perante as pessoas, tem que ser atitudes retas, para que não levante, nenhum tipo de suspeita, e possa ser um grande, quando o nome de Deus, vai ser denegrido, então Moshe, óbvio, está acima de qualquer suspeita, tanto aos olhos das pessoas, é um grande herói, do povo judeu, já demonstrou, o nível de, Messirut Nefes, de dar vida dele, pelo povo, mas como, os materiais, eram doados, na porta da tenda de Moshe, ele sentiu a obrigação, de, prestar contas, então, todos os materiais, que foram doados, em especial, o começo da Parachá, sobre o ouro, a prata, e o cobre, que eram os metais, mais caros, eram os metais, os materiais, mais valiosos, que foram doados, com exceção, das pedras preciosas, mas que isso foi, diretamente usado, para a roupa, do Coenjadó, mais o ouro, a prata, e o cobre, que foram distribuídos, em várias partes, do Mishkan, isso, Moshe Rabenu, ele vai fazer, a prestação de contas, qual o total, que foi doado, e aonde foi usado, cada parte, dessa doação, tem uma outra explicação, olha que incrível, o Midrash, fala para a gente, que Moshe é inacreditável, esse Midrash, é inacreditável, Moshe começou a escutar, quando ele passava na rua, pessoas falando assim, você percebeu, o quanto Moshe Rabenu, ele agora, parece que ele está, mais gordinho, vocês viram, olha, desde que Moshe Rabenu, começou, a construir o Mishkan, parece que, ele está, com roupas, mais bonitas, parece que ele está, até mais gordinho, deve estar comendo bem, e o outro, falava, claro, todo o dinheiro, é levado para a casa dele, o que você acha? Então, ele deve estar, fazendo a festa, a verdade, e olha o que o Midrash, fala para a gente, quando Moshe Rabenu, ele quebrou, as primeiras tábuas, essas tábuas, eram feitas de safira, safira, uma pedra, muito preciosa, a segunda tábua, Moshe, ele teve que esculpir, Deus virou para e falou, já que você quebrou, as primeiras tábuas, você vai esculpir, as segundas tábuas, e eu vou escrever, nas tábuas, quer dizer, a primeira tábua, ela era mais sagrada, porque, tanto quem esculpiu, quanto quem escreveu, foi Hashem, já as segundas tábuas, tem um nível, mais baixo, porque foi Moshe que esculpiu, e Deus simplesmente escreveu, nas segundas tábuas, mas, o comando de Deus, para Moshe é, psal lehra, que você, vai esculpir, as segundas tábuas, então, o Urashi, ele explica aqui, psal lehra, Deus está comandando para ele, a psalet shel ha, psal, pode ser, a linguagem de esculpir, e psalet, que é o mesmo shorish, a mesma raiz, significa, os restos, então, olha só, você vai esculpir, aqui a safira, e o que sobrar, é tudo seu, então, Moshe, ele estava milionário, quando ele fez as segundas tábuas, ele ficou milionário, ele não pegou, absolutamente, nada do Mishkan, um anel, um brinco, nada, podia pegar para a esposa, ele podia até pensar, olha, eu não cobro nada, eu estou dando minha vida, para esse povo, eu só escuto desaforo, o dia inteiro desse povo, eu não cobro um centavo, eu não tenho salário, eu vou pegar um pouquinho, não estou roubando nada, vou pegar, como o meu salário, não, Moshe Rabbeinu, não pegou, um centavo, de tudo que foi doado, mesmo assim, vem esses palhaços, do povo judeu, e começam com zombaria, e o mais incrível, e é isso que a Torá, está chamando a atenção, é isso que o Midrash, quer ensinar para a gente, a força da lei de saúde, a força da zombaria, a zombaria é, infelizmente, é por isso, que está escrito, um dos grupos, que não vai ter, o direito, de estar perto, da presença de Deus, do Olá Babá, vai ser o grupo, dos leitzanim, dos palhaços, não o palhaço do circo, esse é o trabalho dele, não estou fazendo nada de errado, palhaço, que no dia a dia, fica zombando, do que é sério, de pessoas honestas, isso é gravíssimo, porque a zombaria, ela vai entrando, no coração, das pessoas, então, primeiro, faz como uma piadinha aqui, uma piada lá, só que isso vai entrando, no coração, quer dizer, as pessoas, através dessas piadinhas, através dessa zombaria, olha, Mochê está mais gordinho, olha, pescoço de Mochê, parece que está inchado, deve estar fazendo a festa, aí, com o dinheiro do Mishkan, isso começa, como uma piada, mas começa a despertar, no coração das pessoas, uma suspeita, sobre alguém, que está acima, de qualquer suspeita, então, Mochê entendeu, que agora, ele tem uma obrigação, ele tem que prestar contas, do, de tudo que foi doado, mas, tem aqui, alguns detalhes, olha que interessante, o Midrash, fala para a gente, que, a hora que ele foi prestar contas, 1.775, Shkalim, que era uma medida, de prata, ele não conseguiu justificar, aonde foi esse dinheiro, opa, doaram para ele, e ele não consegue, na hora de justificar, ele não consegue justificar, então, ele pensou, pensou, e, ele começou a ficar com muito medo, falou, pronto, já tem esses palhaços, me acusando, e agora, eu não consigo justificar, ele sabia, que ele usou tudo, com o máximo de honestidade, mas, as contas de Mochê Rabbeino, não estão batendo, até que veio, uma voz celestial, e, anunciou, falou, olha, com esses, 1.735, Shkalim, de prata, foram feitos, os ganchos, do, em volta do Mishkan, tinha um pátio, e esse pátio, era cercado, por alguma, como se fosse uma lona, mas, que era feita, de tecido, era feito, de linho, então, essa tela, essa lona, que ficava, que demarcava, a área externa do Mishkan, ela ficava pendurada, através de alguns pilares, de madeira, e nesse pilar, de madeira, tem, alguns ganchos, e tinha também, uns enfeites, para esses, para esses pilares, ficarem bonitos, então, é nisso, que foi usada, essa voz celestial, ela mostrou, para a Mochê Rabbeino, não se preocupa, que eu sei, aonde foi usado, cada trata, fala o Mesh Hormah, por que que Deus, fez Mochê, esquecer, e passar essa vergonha, então, Mesh Hormah, fala que, na verdade, Deus estava, protegendo, o Mochê Rabbeino, olha que incrível, quando uma coisa, parece ruim, na verdade, é, uma bondade, de Hashem, escondida, fala o Mesh Hormah, que, as pessoas, quando elas, doavam, para o Mishkan, elas queriam, que a sua doação, fosse usada, nos utensílios, mais importantes, mais centrais, então, ninguém queria, que o seu, a sua prata, vai ser usada, simplesmente, para um ganchinho, olha, eu quero o meu ouro, para o Arona Kodes, eu quero a minha prata, para as bases do Mishkan, eu não quero, que a minha prata, seja usada, para fazer um gancho, então, Mochê Rabbeino, certeza, de novo, estamos vendo, que tem lei de Sanin, tem os palhaços, que estão acusando, Mochê Rabbeino, também poderiam acusar, Mochê Rabbeino, que ele escolheu, da cabeça dele, para onde vai, cada doação, então, para os amigos dele, para os queridos dele, ele deu uma importância, para as doações, e as pessoas, menos importantes, ele usou, para fazer ganchos, para fazer coisas, secundárias, o que Deus, quis mostrar, diante do povo todo, como nem, Mochê Rabbeino, lembrava, onde foi usada, cada coisa, então, o povo, entendeu, que a escolha, não veio, da cabeça de Mochê Rabbeino, a escolha, foi, uma inspiração divina, a verdade, que, Betzalel, ele tinha, essa característica, a Torá, fala, de muitos níveis, de sabedoria, que Deus, deu para Betzalel, era um arquiteto, que supervisionava, todas as obras, do Mishkan, o Betzalel, uma das sabedorias dele, ele pegava, cada material doado, ele sabia, qual é a cavaná, qual foi a intenção, que esse material, ele foi doado, para o Mishkan, e assim, ele vai ser destinado, para coisas principais, ou para coisas, secundárias, dependendo, de qual foi, a intenção, que isso foi doado, então, incrível, a gente vê aqui, no Midrash, que até mesmo, alguém como, Moshe Rabbeino, vão ter, os palhaços, da geração, que vão ficar, falando besteira, e infelizmente, assim, caminha a humanidade, nunca vamos estar livres, de palhaços, de gente, que não tem, o que fazer da vida, faz a tua parte, seja honesto, seja reto, faz de tudo, aos olhos de Hashem, e aos olhos das pessoas, presta conta, seja transparente, teve, há pouquinho tempo atrás, uma pessoa, da minha turma, de escola, estava passando, por necessidades, o pai estava doente, e a pessoa, precisava de uma soma, muito alta, de dinheiro, eu acabei, a gente, tinha um grupo, de escola, no WhatsApp, e a pessoa, não queria se identificar, então, eu falei, olha, eu estou, juntando aqui, em nome de uma pessoa, que não quer se identificar, e, Baruch Hashem, em pouquíssimo tempo, as pessoas foram muito generosas, e ajudaram, chegamos, na meta que precisava, de uma conta, que é vencer, de 10, 12 mil reais, e, Baruch Hashem, muita gente se mobilizou, teve gente que doou mil reais, teve gente que doou 18 reais, mas todo mundo quis participar, e eu fiz questão, de montar uma planilha de Excel, cada doação, não coloquei os nomes, que a maioria das pessoas, não queriam, que fosse revelado, o quanto eles doaram, mas, tinha lá, cada doação, doação 1, valor tal, doação 2, valor tal, eu coloquei no grupo, e falei, por favor, se qualquer um aqui, fez uma doação, e o valor não está aparecendo, por favor, me avise, porque eu vou checar, se teve algum problema, e, Baruch Hashem, eu acho que isso foi, muito importante, para ter transparência, para as pessoas saberem, que o dinheiro, Deus nos livre, não foi desviado, não teve nenhum mau uso, é importante, a gente ser completamente transparente, principalmente, quando a gente está, lidando com o dinheiro, das outras pessoas, aqui estão me perguntando, que, olha que incrível, está sendo repetida, nessa paraxá, simplesmente, 18 vezes, não é, uma vez, duas vezes, três vezes, 18 vezes, a frase, que foi feito, exatamente, da maneira, como Deus, ordenou, para Moshé, 18 vezes, na paraxá, baseado nisso, olha que incrível, que os nossos sábios falam, como se repete, 18 vezes, diz a frase, que o Mishkan, foi feito, exatamente, como a Shem, ele comandou, para Moshé, Rabeino, assim, os Ansheik, Nesetagdolá, os homens, da grande assembleia, eles estabeleceram, o Shmoné Estre, a nossa Midah, originalmente, a gente sabe, que tinham, 18 Braho, são paralelas, as 18 vezes, que está escrito aqui, que foi feito, exatamente, da maneira, como a Shem, ordenou, então, isso era para mostrar, que tudo, que está sendo feito aqui, está sendo feito, o Le Shem, o Shem, cada passo da construção, tudo, tanto a doação das pessoas, doação de materiais, os trabalhadores, tudo está sendo feito, exatamente, da maneira, como a Shem pediu, não é que o Betzaleu, ele achou mais bonitinho, desse jeito, ou vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, não, exatamente, mesmo as coisas, que ele não entendia, talvez o Betzaleu, não entendeu tudo, talvez ele não sabia, porque que Deus pediu, dessa maneira, e não dessa, talvez teve coisa, que não fazia sentido, na cabeça do Betzaleu, mas, isso é, avodá Tashem, isso é, servir a Shem, de verdade, mesmo, quando a gente, não entende, a gente serve a Shem, a gente faz, o que ele pediu, muita gente, vem, com o argumento, olha, eu vou cumprir a mitzvah da Torá, só se eu entender, se eu não entender, eu não vou cumprir, isso não é servir a Shem, isso é servir ter um intelecto, a gente serve a Shem, se eu entendo, ou se eu não entendo, eu não me igualo, à grandeza do Criador do Mundo, se ele me ordenou, ele sabe muito mais, do que eu, se eu entendo, se eu não entendo, eu vou cumprir a Torá, então, a gente tem que saber, que tem mitzvah da Torá, que dá para entender, a parte lógica, que está por trás, isso são os Mishpatim, Deus deu para a gente também, os Hukim, aquelas leis, sem pé nem cabeça, que é representado, principalmente, pelas leis, da vaca vermelha, aquela vaca, que tem que ser, completamente vermelha, não faz nenhum sentido, ela impurifica, quem prepara cinzas, mas ela purifica, sobre quem é julgado, essas cinzas, quer dizer, tem um monte, de contradições, justamente, a vaca vermelha, ela veio consertar, o erro do bezerro de ouro, qual que é o erro, do bezerro de ouro, questionar Deus, Deus, peraí, cadê, morreu Moshe, o que a gente faz, vamos fazer do nosso jeito, vamos tentar, criar um novo líder, mas Deus não pediu, não faça coisas, que Deus não pediu, faz o que a Sheb pediu, você entendendo, ou você não entendendo, se ele te pediu, é o correto, é o melhor, é isso que a gente tem que fazer na vida, assim, o Mishkan, ele foi construído, 18 vezes, e foi feito, exatamente, o que a Sheb, ele comandou para Moshe, o que dava para entender, e o que não dava para entender, tudo foi feito, de acordo com, a vontade de a Sheb. Depois disso, a Parashah, ela começa, a descrever, um pouquinho, tudo de novo aqui, todos os materiais, então, que foram voados, toda a prestação de contas, mas, como a gente falou, da prestação de contas, olha que detalhe, espetacular, que a gente tem que prestar atenção, não pode estudar, torar, como se fosse um livro, de histórias, não é livro de cabeceira, para ler, antes de dormir, para a gente adormecer no meio, a Torá, tem que ser estudado, tem que ser degustada, a gente sentar, numa mesa, com foco, com tranquilidade, e estudar, torar, com comentaristas, olha que detalhe, que, se a gente, não parar, para prestar atenção, passa batido, a gente falou, sobre a prestação, de contas, e, tem duas partes, na prestação de contas, o total, de cada um, dos materiais, que foi doado, e, uma segunda, prestação de contas, aonde, esse material, foi usado, já falamos aqui, de uma diferença, de 1775, de calim, de prata, e tem um segundo, detalhe, que tem que chamar, nossa atenção, Deus, sobre o nehoche, sobre o cobre, ele explicou, quanto foi arrecadado, e aonde foi usado, em relação a prata, está escrito, quanto foi arrecadado, e aonde foi usado, mas, em relação ao ouro, não, só está escrito, o total, que foi arrecadado, não está escrito, na Torá, que Moshe Rabbeinu, prestou contas aqui, também, em relação, aonde foi usado, esse ouro, então, peraí, o que está acontecendo, estamos falando, aqui, Rabino, a meia hora, falando, sobre prestação, de contas, sobre honestidade, de Moshe, de repente, acabamos de achar, que um buraco, justamente, no material, mais caro, no ouro, não tem prestação, de contas, só tem o total, mas, não está escrito, aonde foi usado, esse ouro, olha, que incrível, o Dados Keinim, me baleia, Tossapote, ele traz aqui, uma explicação, maravilhosa, e a gente vai conectar, aqui, impressionante, com uma característica, que é das mais importantes, que o ser humano, tem que desenvolver na vida, olha só, a Torá, está citando, só esses três metais, que foram doados, obviamente, por motivo técnico, que são os materiais, mais caros, que foram doados, mas, na verdade, eles representam, três tipos, de doação, e o nome desse material, está escondido, dentro dele, quais são as intenções, da doação da pessoa, o nível mais baixo, de doação, que o ser humano, pode dar, é o nível do, Nehoshet, Nehoshet, é o Kodri, Nehoshet, são as iniciais, das palavras, Netinat, Rolê, Sheomer, Tnu, é a doação, de um doente, um doente terminal, que ele fala, para os seus filhos, ele fala, para os seus descendentes, doem, isso é, o Nehoshet, o Kesef, a gente já vai explicar, cada um deles, o Kesef, seria, Keseba, Sakana, Noten, quando vier, o perigo, ele dá, quando tem um perigo, quando tem uma doença, ele vai fazer a doação, e o Zahav, significa, Zé, Hanoten, Bari, aquele que doa, quando ele está, saudável, vamos entender aqui, o que que esse ensinamento, ele está transmitindo, para a gente, olha que incrível, quando uma pessoa doa, a gente tem que ver, dois aspectos, dessa doação, primeiro, quando ele está, abrindo mão, de alguma coisa, que ele tem, então quer dizer, quando ele está, dando, do que ele tem, para os outros, e fora isso, se ele está, doando isso, Le Shem Shammai, com intenções nobres, ou se ele está, fazendo um investimento, porque ele quer, receber, alguma coisa, em troca, o nível mais baixo, o Nehosh, alguém que já está, no final da vida, a pessoa está sentindo, que a morte, está se aproximando, ele junta, os seus filhos, herdeiros, e fala o seguinte, olha, quando eu falecer, eu quero que vocês, peguem uma parte, da herança, e vocês doem, para uma instituição, de Torá, para uma instituição, de caridade, para que eu possa, ter, o Olamabá, porque que esse, é o nível mais baixo, porque falta tudo, aqui é uma doação, horrível, a pessoa, não quer doar, o que é dele, ele quer esperar, morrer, para que os descendentes, doem, da herança, em vida, ele não quer dar nada, quer dizer, a pessoa que não abre mão, aquela pessoa, que tem escorpião, no bolso, ele não põe a mão, no bolso, de jeito nenhum, fora isso, para que que ele doa, ele quer comprar, o Olamabá dele, então, doem, para eu fazer, um grande investimento, eu quero comprar, o meu terreno, no Olamabá, tem um segundo nível, que é um pouquinho melhor, é aquela pessoa, que quando está doente, ele doa, quer dizer, ele também, agora, ele sim, está fazendo, uma doação dele, ele está abrindo mão, de um pouco, do que é dele, mas qual é a intenção dele, também, completamente, não, não é, com intenções grandes, ele está doando, como investimento, ele quer receber, de volta, a cura dele, olha, Deus, eu estou doando, eu estou fazendo, uma mitzvah, que isso me traga méritos, para eu poder me curar, então, isso, é a doação intermediária, qual o maior nível, de doação, Zahav, Zé Anotem Bari, aquele que doa, quando ele está saudável, ele não precisa de nada, ele faz a doação, quer dizer, ele abre mão do que é dele, em prol dos outros, e além de tudo, ele doa, quando ele está saudável, não quando ele está precisando, de alguma coisa, quer dizer, é uma doação, Le Shem Shammai, é uma doação, de todo o coração, simplesmente, para fazer uma bondade, e não para receber, alguma coisa em troca, isso é, o nível mais alto, então, na verdade, não é só a lista, dos três materiais doados, é, Deus aqui está apresentando, na Torá, as três formas, de fazerem doação, tá bom, entendemos, mas o que que tem a ver, com a prestação de contas, olha que incrível, fala para a gente, o Talmud, cola possê, demumó possê, guardem essa frase, para o resto da vida, todo aquele, que se incomoda, com o defeito, dos outros, na verdade, está vendo, refletido no outro, os seus próprios defeitos, Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, infinita, ilimitada, Deus, ele sabe, que é muito fácil, procurar defeito, nos outros, a gente está falando, nas aulas de terça-feira, sobre Shmirata Lashor, o cuidado com a fala, o quanto é fácil, a gente falar mal, das pessoas, a gente denegrir, apontar, os defeitos, dos outros, mas tem aquele famoso, ditado, toda vez que você, aponta um dedo, para alguém, tem três dedos, apontados para você mesmo, quantos defeitos, você também tem, mas a gente é cego, a gente enxerga, muito bem, a gente tem uma lente, de aumento, para enxergar, os defeitos, dos outros, mas, Baruch Hashem, somos todos perfeitos, a gente não tem erro nenhum, é sempre o outro, o defeito é do outro, o problema é do outro, a falha é do outro, eu sou sempre o certo, da história, eu sou sempre, a pessoa correta, e perfeita, Deus então, criou um sistema, ele colocou um espelho, nas pessoas, toda vez que eu estou vendo, um defeito em alguém, olha o que o Talmud fala, isso é um reflexo, se está te incomodando, o defeito da outra pessoa, significa, em algum nível, esse também, é o seu próprio defeito, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Ele quer que a gente, conserte, os nossos defeitos, Ele colocou um espelho, para a gente, conseguir enxergar, as coisas erradas, aonde a gente, ainda precisa, crescer na vida, olha que incrível, quem está doando, doador, no nível do Nehoche, e doador, no nível da Prata, estamos falando aqui, de uma doação, incompleta, de uma doação, que não está vindo, com as intenções corretas, é um doador egoísta, essa pessoa, ela tem a tendência, já que ela está fazendo, de certa maneira, uma malandragem, até de certa maneira, uma desonestidade, com Deus, quer dizer, você está fazendo um business, você está fazendo um negócio, com a tua doação, então, essa pessoa, que ela não é, completamente honesta, o que ela projeta, no outro, que aquele que está recebendo a doação, ele também não é honesto, essa pessoa, que não é honesta, ele vai olhar para o outro, como aquele outro é desonesto, é o reflexo, da sua própria falta de honestidade, então, o doador cobre, e o doador prata, esses não estão doando, com a melhor intenção, certeza, esses são os que vão apontar o dedo, para Moché, e falar, ah, já sei, né, você pegou, cadê a doação, cadê a prata que eu doei, cadê o cobre que eu doei, mas, aquele que é o doador ouro, ele é o doador verdadeiro, doador completo, que está doando de coração, o que ele enxerga no outro, a mesma coisa, um reflexo dele mesmo, ele não desconfia de ninguém, ele não tem pensamentos negativos, sobre as outras pessoas, esse Moché Rabbeinu, não precisa prestar contas, porque esse não vai cobrar, esse sabe, que Moché também é honesto, porque na verdade, ele enxerga, a sua própria honestidade, dentro de Moché Rabbeinu, então, dois ensinamentos aqui, para a nossa vida, primeiro ensinamento é, qual a possê, de Mo'a possê, está te incomodando, alguma coisa no outro, para, reflete, isso é, algum defeito, que também tem dentro de você, alguma coisa que você pode melhorar, ah, mas me incomodou, que o cara é ladrão, eu não sou ladrão, o que é honestidade? Para a gente, honestidade é, não assalte carteiras na rua, não é só isso, tem, a honestidade que a Shema, ele exige da gente, é muito maior, do que simplesmente, não roubar, uma carteira na rua, tem problema, de pessoas, que andam no acostamento, isso é roubo, tem roubar o sono dos outros, tem enganar outras pessoas, prometer uma coisa, e não cumprir, tem muitas formas de roubo, e, Bezrat Hashem, a gente tem que, tentar trabalhar, para chegar no limite, da nossa honestidade, então, a gente está, Bezrat Hashem, aprendendo aqui, com a construção do Bishkar, o segundo ensinamento, as doações, o mais importante, quando você vai doar, não é o valor, o mais importante é, o coração, a pureza, a forma que você faz isso, o quanto você está se doando, junto com essa doação, muitas vezes, uma doação pequena, mas que é feita de coração, ela é muito maior, aos olhos de Deus, do que uma doação grande, mas que, infelizmente, é doado, com segundas intenções, é pela honra da pessoa, é para receber, alguma coisa em troca, então, isso, não é, a maneira correta, doa, também com a intenção correta, mais do que só o valor, é também, Bezrat Hashem, a intenção, que a gente está fazendo, cada tipo de doação, então, aqui, aqui estão me perguntando, né, sobre o doador, que ele está querendo, a prestação de contas, ou está esperando, gratidão, de quem recebeu, obviamente, que isso quer dizer, que essa doação, não está sendo feita, da melhor maneira possível, que, óbvio, é melhor que doe, com as intenções, não é, não corretas, do que não doar, óbvio que é melhor, mas, a gente tem que ir trabalhando, para sempre doar, sem esperar nada em troca, da onde a gente aprende isso, de Hashem, para quem está assistindo, o nosso curso, de segunda-feira, a arte de fazer o bem, a gente está entrando, justamente, nesse ponto, que o ser humano, foi criado, para doar, para fazer o bem, sem esperar nada em troca, porque essa é, a realidade, do criador do mundo, que só faz coisas boas, que, Bezrat Hashem, só quer, realmente, fazer o bem do outro, sem esperar nada em troca, esse é o nível ideal, que a gente deve chegar. Aqui estão me perguntando, se é errado, pedir prestação de contas, de uma doação, não é errado, porque, infelizmente, a gente está no mundo, onde tem muita malandragem, onde tem muita coisa errada, então, a gente é o contrário, existe uma mitzvah, de quando você vai doar, para algum lugar, você ter certeza absoluta, da seriedade, da idoneidade, de todas as pessoas envolvidas, para que, seja feito um bom uso, do seu dinheiro. Olha que incrível, quando eu era moleque, devia ter uns, uns 20 anos, eu estava, eu estava trabalhando, como estagiário, tinha aquele meu salário, se o pessoal brincava, que é estagiotário, que era salário, miséria, só para falar, que recebe alguma coisa, e começaram a me ligar, de uma instituição, não judaica, se eu podia ajudar, uma criança, uma instituição, que ajudava crianças, órfãs, não sei o que, eu me sensibilizei, com o meu salário milionário, que eu ganhava de estagiotário, não dava para doar muita coisa, mas, dava para, dar 15, 20 reais por mês, então, eu falei, olha, posso dar esse valor? Claro, qualquer valor, para a gente estar bom, e, mensalmente, vinha o motoboy, retirar essa doação. Teve uma vez, que eu fiz, uma arrumação, no meu armário, eu descobri, um monte de roupas, em ótimo estado, que eu já não usava mais, e eu falei, é uma pena, vou deixar parado aqui, tanta gente que podia estar fazendo bom uso dessas roupas, então, quando me ligaram naquele mês, para fazer a doação, eu perguntei para a atendente, olha, eu tenho uma quantidade muito grande de roupas, em excelente estado, já estão pequenas, pode servir aí para as crianças da instituição, posso mandar com o motoboy? E ela virou para mim, falou assim, não, 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 desculpa, a gente só recebe doação em dinheiro. Obviamente, me acendeu a luz vermelha, e eu falei para a moça, olha, a partir desse mês, infelizmente, eu já não quero mais ajudar a instituição, quer dizer, instituição que ajuda a crianças, órgãos, e que rejeita receber roupas, em bom estado, tem alguma coisa, acendeu a luz vermelha, tem mitzvah, da gente checar o lugar, para onde a gente está doando, se é sério, para onde vai esse dinheiro, para quem vai esse dinheiro, é mitzvah, sim, a gente pedir prestação de contas, para saber como esse dinheiro está sendo usado, se está sendo usado da maneira correta, porque, infelizmente, estamos numa geração onde a honestidade já não é uma característica muito predominante, nas pessoas que justamente deveriam estar usando o coração delas para ajudar o outro, mas estão usando o bolso delas para desviar o que está sendo doado aqui para pessoas carentes. Depois disso, está escrito que finalmente o Mishkan foi completado, então o Moshe foi levado para Moshe Rabbeiro, todas as partes desmontadas do Mishkan, Moshe Rabbeiro revisou tudo, deu uma olhada geral, em todas as partes ele aprovou, ele viu que tudo foi feito exatamente conforme Deus tinha orientado para ele, lá no Har Sinai, e olha que incrível, está escrito que Moshe, ele deu uma brahá para o povo, aonde está escrito essa brahá que ele deu para o povo? Isso aqui é interessante, eu vi no Midrash, que Moshe, ele compôs 11 teilim, a gente já mencionou isso, que a gente sempre associa os teilim com David Amelech, a verdade é que David Amelech, alguns teilim, ele mesmo compôs, mas muitos teilim, ele simplesmente reuniu, ele juntou, então tem 11 teilim, que foram escritos por Moshe Rabbeiro, um deles é o teilim 90, e nesse teilim 90, Moshe Rabbeiro, ele descreve qual é a brahá que ele está dando para o povo judeu, a grande pergunta é, por que o povo judeu merece uma brahá, quer dizer, eles fizeram o que eles tinham que fazer, Deus pediu a doação, eles doaram, alguns doaram o material, outros doaram sua mão de obra, mas eles não fizeram mais do que a sua obrigação, por que que Moshe, ele se sentiu obrigado aqui, de dar uma brahá, esse agradecimento público, que ele fez para todo o Amistrael, para todos aqueles que participaram, diretamente ou indiretamente, da construção do Mishka, então daqui a gente aprende um Yesod, um fundamento muito importante para a nossa vida, chamado Akarat Hatov, saber ser grato, saber reconhecer as bondades que você recebe, mesmo alguém que é assalariado, mesmo alguém que te faz uma bondade, ele recebe dinheiro para isso, você tem obrigação de agradecer, e de reconhecer a bondade recebida, não depende o agradecimento, não depende de quem faz, depende de quem recebe, você tem que ser agradecido, para todo mundo que te faz, qualquer nível de bondade, então é isso que Moshe está ensinando, o povo é verdade, ninguém fez mais do que sua obrigação, mas ao mesmo tempo, ele está agradecendo a participação, tudo que cada um do povo fez, porque ele se sente na obrigação, de Akarat Hatov, de reconhecer, de agradecer, essa gratidão, que a gente deve ter, por todas as pessoas, depois disso, vem a ordem de Deus, de montar o Mishkan, na verdade, a gente tem um detalhe, que o Midrash traz também, Deus ordenou, mesmo que o Mishkan, ele ficou pronto no mês de Kislev, mas Deus ordenou, que o Mishkan, ele fosse levantado, ele fosse colocado em funcionamento, só no Roshodes Nisan, então isso tem a ver, com o nascimento, do Israel Cavino, como o nascimento dele, foi no mês de Nisan, então o Midrash fala, que é para mostrar, que o Mishkan, na verdade, da mesma maneira, que a presença de Deus, estava sempre pairando, sobre os nossos patriarcas, também agora o Mishkan, vai trazer de volta para o mundo, a presença de Deus, conectando, uma conexão direta, do que tudo, que os nossos patriarcas, construíram, no relacionamento deles com Deus, a gente podia, através do Mishkan, resgatar, esse nível de conexão, então olha só que incrível, mas está escrito, que o mês de Kislev, ficou chateado, com a Shev, Loh Shev, mas peraí, deveria ser a inauguração, no meu mês, e agora, vai ter que esperar, cinco meses, só no mês de Nisan, então Deus falou para Kislev, não se preocupa, que também Kislev, vai ter uma inauguração, do Mishkan, o que aconteceu, no mês de Kislev, no dia 25 de Kislev, foi a reinauguração, do nosso segundo, Beit Hamidash, quando a gente conseguiu, durante a festa, de Hanukkah, que a gente revive, que a gente relembra isso, quando a gente expulsou, os gregos, a gente repurificou, a gente limpou, e reinaugurou, o nosso Beit Hamidash, com o ascendimento, da menorá, e isso aconteceu, no mês de Kislev, já que Deus, tinha tirado, esse mérito, do mês de Kislev, e o mês de Kislev, reclamou, então Deus, ele deu aqui, para o mês de Kislev, o mérito no futuro, daqui a gente aprende, Deus dá espiritualidade, para quem pede, para quem corre atrás, se o mês de Kislev, tivesse ficado quieto, ele teria perdido, então daqui, de novo, não adianta, ter o potencial, levanta, e faz a tua parte, procura, busca, vai pegar espiritualidade, para a tua vida, mas não sentado, no sofá, vai atrás, vai estudar a Torá, vai fazer bons atos, vai purificar teu coração, porque essa é, a única maneira, que, desde Ratashem, a gente pode crescer, mas está escrito, que, o Mishkan, ele se levantou, tem uma linguagem, da Torá, que parece, que o Mishkan, ele se levantou, sozinho, mas ao mesmo tempo, está escrito, que, Moshé, montou o Mishkan, então, como a gente entende, essa contradição, na verdade, por que, que os construtores, do Mishkan, eles mesmo, não levantaram o Mishkan, porque Deus, não permitiu, Deus falou, vocês vão construir, mas, Moshé, era bem, ele vai botar, de pé, o Mishkan, por que, que era tão importante, Moshé, botar de pé, o Mishkan, a verdade, que Moshé, tinha ficado, muito chateado, Moshé, falou, Deus, no final das contas, eu não participei, do Mishkan, como assim, Moshé, o dia inteiro, está escrito, que ele ficava circulando, lá no canteiro de obras, ele acompanhou, cada uma das, das etapas, cada trabalho, de cada artesão, de cada trabalhador, está escrito, que Moshé, era bem, o tempo inteiro, estava de olho, se tudo está sendo feito, exatamente, como, a Shem ordenou, então, que história é essa, que Moshé, reclamou, que ele não participou, então, os nossos sacos explicam, que eu falo, olha, é verdade, a Shem, eu participei, supervisionando, mas não teve nada, que eu fiz com as minhas mãos, então, me dá alguma coisa, a Shem, a Shem falou, não se preocupa, o levantamento do Mishkan, você que vai fazer, como você não participou, dos trabalhos, é você que vai levantar, o Mishkan, a grande pergunta é, alguém que já participou, de todas as etapas da construção, supervisionando, está olhando tudo, ele está no dia a dia, o que que faltava, para Moshé Rabeino, o que que está deixando ele, aqui, incomodado, então, falo aos nossos sábios, que não adianta, só intelectualmente, você querer se conectar, com a espiritualidade, conexão com a espiritualidade, se dá, através de atos, através de tomar decisões, de ter atitudes na vida, Moshé falou, Deus, por enquanto, está só na teoria, me deixa trabalhar, me deixa construir o Mishkan, então, isso ensina para a gente, que de acordo com os nossos atos, a gente vai moldando, a nossa espiritualidade, esse é o conceito das mitzvot, por que que Deus, deu para a gente, tantas mitzvot, a Shem, como que eu vou fazer, 613 mitzvot, a ideia é justamente essa, através de como tudo no teu dia, vai estar relacionado com mitzvot, com bons atos, com fazer coisas boas, isso vai moldando o teu caráter na prática, não adianta só na teoria, querer ser uma boa pessoa, boas pessoas, elas se moldam através dos atos, não através da teoria, a teoria é muito bonita, mas enquanto você não colocar a mão na massa, enquanto na prática você não ajudar as pessoas, enquanto na prática você não cumprir as mitzvot, não adianta, vai ficar só na teoria, você não está se transformando numa pessoa melhor, Moshe, ele sabia disso, ele reclamou, Deus, eu quero, eu quero mais, eu quero com as minhas mãos, ter espiritualidade, Deus deu para ele, essa grande mitzvah de levantar o Mishkan, mas olha que incrível, está escrito que os construtores, eles não conseguiam levantar o Mishkan, de tão pesado que era, ninguém tem força para levantar o Mishkan, quando chegou nas mãos de Moshe, Moshe falou para Hashem, Hashem, mas eu também não consigo, eu não tenho força para levantar esse Mishkan, Hashem virou para ele, falou, Moshe, faz a tua parte, faz o teu esforço, começa, então Moshe não entendeu, como ele vai conseguir mais, ele começou a levantar o Mishkan, e o Mishkan se levantou sozinho, então por que está escrito na Torá, que Moshe levantou o Mishkan, se na verdade o Mishkan se levantou sozinho, porque Moshe fez a parte dele, então ele recebeu o mérito por tudo, assim acontece na vida, é Deus que faz tudo, não é a minha força, eu quis fazer uma mitzvah, eu coloquei tfilim de manhã, peraí, mas a força de Hashem não é minha, então que mitzvah que eu fiz? Na mitzvah que você fez, você tomou a decisão, levantou, pegou o tfilim, e foi lá colocar, é isso que a gente faz, a tomada de decisões, eu quero fazer, eu quero me conectar, eu não vou ficar sentado no sofá, eu quero ter espiritualidade na vida, Hashem vai ajudar, Moshe ele viu, que ele não vai conseguir construir o Mishkan, quantas coisas na vida a gente vê, mas Rav, como que eu vou conseguir comer kasher, impossível, mas Rav, como que eu vou conseguir guardar o shabat, não tem como, mas Rav, como que eu vou conseguir vestir roupas com tzniut, não dá, começa, começa um pouquinho de kasherut, guardar um pouco do shabat, vestir roupas com mais tzniut, faz o que dá, e Hashem, ele vai te abrir os portões, Deus pede para a gente, abre para mim, o furo de um buraco, de uma agulha, e eu vou abrir para vocês, os portões do salão, quando a gente faz a nossa parte, Hashem vai ajudar, mas o mérito, é como se a gente tivesse feito sozinho, Bezrat Hashem, com esforço, com dedicação, a gente vai andando, vai se aproximando, a gente vai crescendo cada vez mais, para poder ter mérito, de Bezrat Hashem, a gente poder construir, o nosso terceiro beito amigás, Shabat Shalom. Shabat Shalom.